Eu vou falar, é uma dica de um filme que já está em cartaz há algumas semanas, umas duas ou três semanas, no cinema, que é Maligno. Está aqui, Malignant. Maligno. Filme de terror, não precisa nem dizer, né? Está aí o cartaz que não nega a raça. Maligno é um filme dirigido pelo James Wan, e por isso ele atraiu tanta atenção. Quem é James Wan, Rodrigo James? Quem? James Wan é o cara que fez apenas Jogos Mortais, Sobrenatural e os Invocação do Mal 1 e 2. Só isso que ele fez, né? E aí ele fez também, já que ele é um... Ele fez também Velozes e Furiosos 7, e fez Aquaman. Foi contratado para dirigir Aquaman e vai dirigir o próximo Aquaman. Então é um cara que, assim, quando... Atlético. É. Quando aparece um filme desse cara, as pessoas já prestam atenção, né? A história de Maligno é o seguinte. É uma mulher, que é a Madison. O elenco é todo desconhecido, tá? A Madison é vivida pela uma atriz chamada Annabelle Wallace, que eu confesso que eu nunca tinha visto. A Madison é uma mulher que começa a ter uns sonhos. sonhos que ela... Os sonhos são com assassinatos. Ela começa a ver assassinatos nos sonhos. Mas os sonhos são muito reais, né? No filme, inclusive, tem uma jogada de cena, né? Que quando ela está nesses sonhos, ela é transportada lá para o local, como se ela fosse testemunha do que está acontecendo, como se ela estivesse lá no local. Então, a coisa fica muito viva para ela, né? E ela começa a ver esses assassinatos. Ao mesmo tempo, a polícia começa a investigar esses assassinatos e ela entende, chega até ela, né? Porque ela, num dos assassinatos, ela tem uma pista e tal, e chega até ela e eles começam a perceber que tem uma ligação ali. E ela começa a investigar e ela faz terapia de hipnose e percebe que os assassinatos estão ligados a uma entidade do passado dela chamada Gabriel, que é uma tal criatura. E a gente não sabe o que é o Gabriel, mas está muito ligado a ela no passado dela. Ela é uma mulher... Ela foi adotada quando ela era criança, né? E aí, agora, adulta, ela começa a fazer essa regressão e percebe que esse Gabriel está lá no passado dela. Então, ao mesmo tempo que a polícia tem que investigar esses assassinatos e tentar prevenir os próximos, ela tem que entender quem é o Gabriel e por que o Gabriel está assassinando, qual é a ligação dela com o tal Gabriel. E aí, eu vou parar por aí. Eu só vou dizer o seguinte. Quando você descobre, quando o filme te mostra quem é o Gabriel e qual a ligação, é um tapa na cara. Você fala assim, What? Sério? E aí, eu fiquei pensando assim, primeiro é um tapa na cara, né? Depois, quem é o roteirista desse filme que bolou essa maluquice? É uma maluquice. É uma maluquice. Gente, é um filme de suspense horror, né? Vale tudo. Então, é uma maluquice tão sensacional que você embarca naquela história e fala assim, Putz, agora, se você estava achando o filme meio comum até então, quando chega a revelação, e ela chega assim, do nada, né? Do nada, assim, numa cena que você fala assim, Que isso? Né? Gente, eu achei sensacional. Assista o Maligno, porque é tão escalafobética a história. Eu fui até procurar quem é o roteirista do Maligno, ainda, eu estava até procurando aqui, enquanto a gente estava falando, que é... Não, é o mesmo do Voyers. Não. Ah, é o próprio James Wan. Não, é o próprio James Wan. Ele é o roteirista do filme. Então, assim, a minha dica é, assistam o Maligno. Claro, você tem que gostar de filme de terror, horror e tal, né? Assista o Maligno. E se você estiver achando que é um filme comum de horror e terror, não vá embora. Espere até você entender qual é a ligação da história que você vai achar tudo sensacional. Ok? E eu não vou achar tudo sensacional. Obrigado. Obrigado.